Olá, tudo bem? Hoje eu trago para compartilhar com vocês uma receita muito especial e muito prática. São iscas, olha, bem rapidinha de ser feita para tirar gosto. São as iscas de alcatra. Olha, rapidinho, sequinhas e deliciosos. E fiz também um drink de vodka com gelo, limão, rapidinho. Olha que drink. Suco de laranja, é verdade. Bem assim, bem rapidinho, bem gostoso. Anota aí os ingredientes e faça, porque vale a pena comemorar, comemorar a vida, a felicidade, a união, aos quase 5 mil inscritos. Anota aí os ingredientes e faça, porque é assim, rapidinho. Vou estar cortando essa carne em tirinhas bem fininhas. A minha tirei da geladeira, está um pouquinho gelada ainda. Essa carne aqui é alcatra. Eu corto assim, ó, as tirinhas, ó, mais ou menos a largura de um dedinho. Nós vamos estar fazendo umas isquinhas de tirar gosto. Ó, eu vou esperar ela terminar de descongelar. Eu gosto de cortar assim que dá, fica mais firme, né? Mas se tiver fresca também, tem problema não. Sem congelar. Porque essa aqui eu tirei da geladeira. Ó. Uma gordurinha boa. Ó. Ó. Ela tá no, é, congelada assim, fica mais fácil pra cortar. A gente corta contra a fibra da carne, ó. Vê que ela tá assim, ó, as tirinhas, a gente corta assim. Então fica bem macio. Vou cortar de tudo e já volto. Olha, eu já cortei. Aqui eu tenho 500 gramas. Mas se você corta aí, já corta com quantas pessoas vai estar comendo dessa carne. Ó, tudo em tirinhas. Tá meio grudadinho aqui. Agora eu vou tá colocando mais ou menos uma colher de café do meu sal temperado. Aqui tem alho, cebola. Ele é bem sequinho, esse sal. Ó, eu não coloco nada, assim, de pimentão, de outros temperos aqui pra não ficar soltando muita água na hora de tá fazendo. Senão depois ele fica duro. E é uma carne muito macia. Então, e coloco também um pouco de pimenta do reino. Não vou colocar cebola agora, mas eu já tenho aqui, ó, uma cebola cortada, bem fininha. Depois que tiver frito é que eu vou tá colocando. Esse aqui eu vou tá levando na chapa, vou fazer na chapa, mas você pode tá fazendo aí na frigideira, numa panela de fundo grosso, pra não juntar água. Então, bem temperadinho. E ela tá bem magra, que tem pouquinha gordura. Fazendo nessa chapa, que é de ferro batido, né? Então, assim, ela esquenta muito e é bem aberta. Mas você pode tá fazendo na frigideira, qualquer outra panela grossa que você tiver aí. Eu vou colocar apenas um fio de óleo. A chapa tá bem quente. Agora eu vou tá colocando a carne e não vou mexer. Eu vou deixar espalhadinha. Aí não mexe, deixa aí por uns quatro minutinhos. pra ir secando os quentinhos, tá? Aí tá bem macia. Olha, as nossas riscas já tão sequinhas também. Não juntaram. E as minhas estavam congeladas ainda quando eu cortei. E não juntaram. Você vai ver que não mexe. O segredo é não mexer. Logo quando você colocar, deixa secar bem. Aí depois você vem e dá uma mexidinha. Tá vendo? Porque se juntar água, ela vai secar dura. E ela tá bem sem gordura. Tá vendo? Quando tem um pouco de gordura, a carne é mais macia. Ó. Dá mais uma mexidinha. E deixa pra colocar a cebola por último. Se não colocar a cebola aqui agora, vai juntar água. Tá vendo que tá bem sequinha? O segredo é não mexer. Você colocar e deixa lá. E não com muita também. Aqui tem 500 gramas apenas. É um cheirinho de churrasco? É cheiro de churrasco mesmo. Aí, vou deixar mais aqui. Mais uns três minutinhos e já volto. Eu estou preparando as iscas lá do Tira Gosto. Eu vou tá fazendo um drink pra acompanhar. Eu tenho aqui um copo, uma taça. Você pode fazer aonde você preferir achar melhor. Tenho aqui limão. Rodelinhas de limão. Tenho gelo. Tenho suco de laranja espremido. Pode ser o concentrado também. E eu vou tá usando esse copinho aqui de dose pra medida, né? Então, eu tenho aqui um de suco de... Não, eu coloco o gelo primeiro, né? Vou começar colocando as pedrinhas de gelo. Vou colocar, deixa eu ver... Três, seis... Vou colocar dez pedrinhas, que o meu gelo é pequeno. Não quero esse drink muito fraco também, não. Então, dez pedrinhas de gelo. Tenho aqui, é... Rodelinhas de limão. Vou colocar aqui no copo, pra ficar bem bonitinha. Minha carne já tá com cheirinho, é tão bom. Ó, vou colocar o suco. De laranja. Vou metir no espelho e no copo, que seja outro, não. A vodka. Vou fazer com uma medida. De vodka. Nossa. Eita, lasqueira. Vou colocar mais umas rodelinhas de limão. Vou colocar mais umas pedrinhas de gelo, né? Essa vodka é muito forte. Eita, não tem nenhuma dentro. Olha. Que drink delicioso. Vamos ver nossas riscas lá agora, se tá legal. Já são bem sequinhas. Agora, eu vou tá colocando a cebola e dando mais uma mexidinha. Baixar o fogo. Se a chapa, quando esquenta, é de ferro. Nossa. A cebola vai soltar um pouquinho de água. Tá bom. Vou jogar mais um fiozinho de óleo, que tá bem... Essa carne não tem gordura. Então, pra dar uma fritada na cebola, vou jogar um fio... Vou jogar só umas gotinhas de óleo aqui por cima. Quando a carne é gordurosa, não precisa nem de colocar, não. Porque ela vai soltando. Mas essa aqui tá bem magra. Essas iscas é gostosa de fazer com contrafilé. Porque o contrafilé tem uma gordurinha, né? Então... Meu brinque já tá pronto. As iscas já estão prontas. Agora é só experimentar, né, bebê? Montar o prato. Vou colocar aqui na travessinha e já volto. Receitinha finalizada. O drink e o tiragosto já. Meu marido não gosta desse com vodka. Ele tá aqui de canelinha. Ai, meu Deus. Olha como ficou. E bem macia. Uma carne deliciosa. Cebolinha. Você pode estar colocando pimentão ou outras coisas. Mas eu gosto dela apenas com cebolinha. Pra não juntar água. Olha. Deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Faça. Deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Sejam sempre bem-vindos. Grande beijo. Tchau.